Fala aí galera, fala aí galera, beleza aqui quem fala é Daniel Gameball, galera eu trago mais um vídeo aqui pro canal, e bom galera eu vou trazendo mais um vídeo aqui de Free Fire, meu parceiro numa partida aí mó foda pra matar um escara mó noob aí, viado o moço fica saindo o beco, né não? é não? é não? você tá carregando? não, pô, não pô vai, 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 vai vai, vai vai, vai, vai vai, vai vai, vai o dedo meu parceiro e aí eu vou te bordo pra gravar deixa eu te bordo vamos, eu vou te bordo pra gravar vamos, eu vou te bordo pra gravar eu vou te bordo pra gravar Só aqui mesmo. Olha o capa, mano. Olha aqui. Amor aqui. Olha aqui. Deixa eu agarrar o shot dele. Deixa eu dar uma parte. Vai subir a minha. Deixa eu dar uma parte. você não é padrão, é muito duro você não é padrão demais só mira, meus caminhos vai morrer, filho quando eu peguei a grosa eu tava só roubando tudo você já é acostumado a roubar aqui? tu também o cara fala assim aqui é minha, aqui é minha eu falo isso só mira, meus caminhos vai perder aqui isso aqui é minha ela vai perder aqui agora eu irei findo isso sobe, capa sobe, olha aqui sobe, amorso chocolate 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 vai, parada um chocolate um Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.